Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de Faça Você Mesmo. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Luli Mel e eu te convido a se inscrever por aqui para não perder nenhum vídeo tutorial. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma pulseira hippie. É muito fácil de se fazer, é uma pulseira super linda com desenhos de girassol. Você pode usar, você pode dar para os seus amigos e quem sabe até vender no colégio ganhando dinheirinho, não é mesmo? Se você gostar desse vídeo, clica aqui embaixo no botão de gostei. Então é isso, chega de conversa e vamos ao tutorial. Bom, para fazer a nossa pulseira a gente vai usar o kumihimo, que é essa pecinha aqui. Aqui no canal eu já fiz diversos vídeos usando o kumihimo. Esse é um kumihimo industrializado que eu comprei no ebay, custou cerca de 2 dólares. Mas aqui no canal eu já ensinei a fazer kumihimo, tanto de papel quanto de EVA. E os dois funcionam muito bem. Eu vou usar esse apenas porque esteticamente ele é mais bonito. Mas se você ainda não aprendeu a fazer um kumihimo, tem um card aqui, ensinando a fazer de papelão e também de EVA. Você não vai gastar quase nada para produzir o seu kumihimo. Então vamos lá. Bom, para fazer a pulseira de girassol, nós vamos usar 3 cores de linha. O branco, o marrom e o amarelo. O branco é a cor de fundo da pulseira, então ela pode ser mudada por qualquer outra cor de sua preferência. O marrom é o miolinho do girassol e o amarelo são as pétalas do girassol. Essas linhas são linhas de crochê, compradas em casa de costura. E cada miolinho desse custou 2 reais. Então, olhando de perto ela é assim. É uma linha não muito grossa e é uma linha própria para fazer crochê. Bem, o segundo passo para a produção da nossa pulseira são cortar tirinhas de cada linha. Nós vamos usar 6 linhas amarelas, 1 linha marrom e 9 linhas brancas. O corte de cada uma dessas linhas tem cerca de 50 centímetros. O próximo passo é unir todas essas linhas através de um nó. Agora é a hora de usar o kumi-rimo. O kumi-rimo nada mais é do que um tecedor de linhas. Então, aqui ó, vocês podem ver que ele tem vários espacinhos entre os números. E é aqui que cada linha vai ficar. Então, a gente vai pegar o nosso emaranhado de linhas e colocar aqui nesse buraquinho central. E colocar cada linha em um buraquinho certo. Eu vou colocar e mostro pra vocês agora. A montagem final para início do TA é essa aqui. Então, as linhas ficam aqui embaixo. Aqui no meio, como nós havíamos colocado, fica o nó. E cada linha no seu devido lugar. Essas linhas, olha, eu vou mostrar pra vocês. Elas são colocadas nesses espacinhos. Então, eu vou dizer a ordem. Entre o 31 e o 32, uma linha branca. Entre o 32 e o 31, outra linha branca. Entre o 3 e o 4, uma linha amarela. Entre o 4 e o 5, uma linha amarela. Entre o 7 e o 8, a linha marrom. Entre o 8 e o 9, uma linha amarela. Entre o 11 e o 12, uma linha amarela. Entre o 12 e o 13, uma linha branca. Entre o 15 e o 16, uma linha branca Entre o 16 e o 17, uma linha branca Entre o 19 e o 20, uma linha branca Entre o 20 e o 21, uma linha branca Entre o 23 e o 24, uma linha branca Entre o 24 e o 25, uma linha amarela Entre o 27 e o 28, uma linha branca Entre o 28 e o 29, uma linha amarela Então, nós temos o nosso kumi-rimo montado com todas aquelas linhas que a gente cortou inicialmente. Seis amarelas, nove brancas e uma marrom. Feito isso, é só começar a tear a nossa pulseira. A partir daqui é um processo muito fácil de se fazer. Um pouco demorado, mas bem fácil. É muito simples. Nós vamos começar aqui pelo 1 e pelo 32. E tudo que nós vamos fazer ao redor do nosso círculo é girar sempre pra um lado só. Neste caso, eu gosto de girar assim. Bom, começando pelo TA no número 32 e no 31, o que nós sempre vamos fazer é descer a linha direita para a parte direita e subir a linha esquerda para o lado esquerdo. Posteriormente, a gente volta mais uma vez, desce a linha direita e sobe a linha esquerda. E assim por diante, durante todo o círculo. Vamos fazer algumas vezes pra vocês entenderem melhor. Ah, e lembre-se, aqui embaixo tem bastante linha. Tome cuidado pra não embolar. E a nossa pulseira vai saindo pronta por aqui. Com o passar do tempo, com várias voltas que você vai dando, você já vai vendo ela surgindo por aqui. Então, vamos começar logo. Então, eu vou pegar esse aqui, entre o 32 e o 1. E vou pôr aqui, no 14 e no 15. E vou subir o 16 e 17 pro 30 e 31. Giro. E o meu próximo é esse aqui. Então, eu vou descer o direito, que tá entre o 4 e o 5, para o 18 e 19. E o esquerdo, que tá entre o 20 e o 21, pro 2 e 3. E giro. Nesse, eu vou descer o 8 e o 9. E subir o 23 e 24. E assim vai. Seguindo a ordem. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Perceba o que? Quanto mais a gente desce aqui em cima, mais ela vai criando forma aqui embaixo. Olha só, já dá pra ver os girassóis nascendo na nossa pulseira. Vamos continuar tecendo. Bom, depois de cerca de uma hora tecendo a nossa pulseira, vocês podem perceber que as nossas linhas já estão acabando. E aqui embaixo está a pulseira. Eu ainda não tirei, ela tá presa aqui, mas olha, cheia de girassóis. Ficou linda. E agora a gente vai pro próximo passo, que é a finalização. Então, o que a gente faz? A gente tira com muito cuidado todas as linhas que estão presas no comerrimo. Vai segurando aqui em cima, pra não desmanchar a pulseira. E ela ficou assim. Bem linda. Então, assim como nós fizemos no início, nós vamos fazer aqui. E vai ser aquele nozinho finalizando a tesselagem e unindo todas as linhas. Então, pessoal, esse foi o resultado final. Como eu disse no início do vídeo, é muito fácil de se fazer. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham se sentido inspirados pra fazer em casa. Se ficou alguma dúvida sobre como fazer a pulseira, ou sobre como fazer o seu comerrimo, deixa aqui embaixo nos comentários. Não deixa de assistir os outros vídeos no canal, onde eu ensino a fazer outras pulseiras com outros desenhos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!